As novas regras, as regras da reforma vão ser aplicadas pela Justiça do Trabalho imediatamente? Sim ou não? Como é que isso vai funcionar? Essa pergunta que é muito importante, eu recebi num comentário em um dos vídeos anteriores, um comentário feito por um advogado, e eu fiz uma série de três vídeos para responder essa pergunta, tá? Se você não quer perder e é realmente importante, não deixe de assistir. Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, espero que você esteja bem nesse momento em que você está vendo esse vídeo. Quem está falando aqui é o João, seja bem-vindo a mais esse conteúdo que eu fiz pensando em você, advogado ou advogada. Bom, vamos lá, gente, esse assunto é realmente um assunto delicado e bem polêmico, que tem várias nuances aí, né, e várias exceções ou vários detalhes que ainda vão ser objeto de muita discussão. Mas existem alguns parâmetros bem estáveis para a gente, né, para a gente utilizar como base, e na verdade, assim, existe um documento hoje que é talvez o documento mais importante, nesse momento, o documento mais importante, que deve ser utilizado como parâmetro, que é um parecer, que foi assinado pela Comissão de Jurisprudência do TST, ele foi publicado em, na verdade, ele foi assinado, a data de assinatura dele é novembro, 14 de novembro, se eu não me engano, não, 10 de novembro de 2017, ele foi assinado por três, foi elaborado e assinado por três ministros do TST, que são o João Orestes Dallazen, o ministro João Orestes Dallazen, o ministro Maurício Godinho Delgado e o ministro Valmir Oliveira da Costa. E, com certeza, os parâmetros que estão nesse parecer, é um parecer de 109 páginas que eu estudei por inteiro, e, com certeza, os parâmetros que estão nele vão ser aí grandes norteadores para a Justiça do Trabalho como um todo, ok? Bom, como eu falei, eu fiz três vídeos para responder essa pergunta, vou ler aqui a pergunta para vocês, quem mandou essa pergunta foi o doutor Sérgio, e ele me disse o seguinte, professor, as suas orientações são de grande utilidade para nós da área trabalhista. Aproveito para esclarecer uma dúvida, a reforma pode mexer com os direitos adquiridos? Salário, jornada, etc? Então, essa é a pergunta, é realmente uma pergunta muito relevante. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a aplicação da lei no tempo com relação às regras de processo que entraram em vigor com a reforma, tá ok? Bom, com relação às regras de processo, o parâmetro geral que a gente tem que aplicar é o seguinte, as regras da reforma se aplicam aos atos processuais realizados a partir do dia 11 de novembro de 2017, certo? Isso, para várias regras, é algo bem simples de se aplicar, e para as outras regras nem tanto, e eu vou falar sobre esses casos aí. Para a maioria das regras da reforma, isso é bem simples de aplicar. Por exemplo, as regras que influenciam na audiência, a regra, por exemplo, de que o preposto não precisa ser empregado. Essa regra vai ser aplicada para todas as audiências ocorridas a partir de novembro de 2017, de 11 de novembro de 2017. Outra regra, a regra, o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Também, toda desconsideração a partir de 11 de novembro de 2017 deve obedecer a esse procedimento. Agora, com relação a... Agora, com relação a alguns pontos, não é tão simples assim, eu vou explicar aqui, com relação a regras de sucumbência, o que tem se fixado é que se aplica para sentenças de primeira instância dadas a partir da reforma, certo? Que regra de sucumbência? Por exemplo, a regra de pagamento de honorários de sucumbência. Você sabe que a reforma agora prevê o pagamento de honorários de sucumbência e você pode ter uma dúvida se, por exemplo, você tem um caso seguinte, que você tem uma sentença, um processo que tem uma sentença de agosto de 2017, mas que está guardando um recurso. Você pode ter dúvidas se, por exemplo, nesse recurso pode haver condenação em honorários de sucumbência. E a regra é de que não, certo? A sentença de primeira instância é que transforma o ato em um ato jurídico perfeito e em direito adquirido para o advogado. No caso, o advogado tem o direito de receber esses honorários a partir desse momento. Então, é esse que é o momento que deve ser observado, certo? Então, decisões de recursos devem obedecer a data da sentença de primeira instância, ok? Um outro ponto aí que você deve prestar atenção é com relação às novas regras para recursos. Tem, por exemplo, um novo limite de pagamento de custas, um teto para pagamento de custas. Tem também algumas regras de isenção que não existiam, por exemplo, são isentas de pagamento de custas empresas em recuperação judicial, certo? Então, para essas novas regras, se aplica, de acordo com o parecer da Comissão de Jurisprudência do TST, se aplica a regra em vigor na data da publicação da decisão contra a qual você quer recorrer, ok? Então, você tem que prestar atenção nessa data da publicação da decisão. Se a decisão foi publicada depois da reforma, então você, por exemplo, se você estiver defendendo uma empresa que está em recuperação judicial, você é isento de pagamento de custas, o seu cliente é isento de pagamento de custas, ok? Existe uma regra aí, existe aí uma polêmica, que eu acredito que vai ser uma polêmica, que por enquanto eu não li nada sobre isso, mas eu tenho uma opinião pessoal, com base no meu conhecimento, que é com relação à justiça gratuita, tá? A partir de que momento as novas regras de justiça gratuita serão aplicadas? E na minha opinião jurídica, as novas regras de justiça gratuita só podem ser aplicadas a processos ajuizados a partir da data em vigor da reforma. Então, é diferente das regras de sucumbência. Por quê? Porque, na minha visão, o ato jurídico se aperfeiçoa naquele momento, com relação ao direito de ter justiça gratuita, ok? Então, bom, esses são os parâmetros aí com relação às regras de processo. Eu espero que você tenha aproveitado, espero que tenha te informado, tenha tirado suas dúvidas. Agradeço por você ter visto esse vídeo. Eu quero pedir uma coisa antes de terminar, que eu sempre peço, que é, por favor, poste um comentário, como você viu. Esse vídeo eu fiz em resposta a um comentário que foi colocado em um dos meus vídeos anteriores. e eu faço esses vídeos pensando em vocês. Só tem como eu saber se eles estão legais, se eles estão cumprindo a função, se vocês postarem comentário para mim, tá ok? Bom, eu te vejo na próxima. Agradeço pela sua presença nesse vídeo e até mais.